Aí meu mano, é referrada, olha ali, eu vou fazer isso com a sua cara Vou ficar batendo, vou ficar brincando, e se você acha que vai me ganhar, você tá sonhando Meu mano, eu quero o próprio lado do freestyle, hoje eu vou te ouvir que você deixa passar o detalhe Não é que isso é freestyle, eu vou dizer, a casa pode ser sua, mas hoje eu vou matar você, sinto muito Hoje você tá em casa, mas quem é que ganha é o drama, hoje ela fica em casa Se você entender, você já tá suave, vai ver o povo que eu chego, uma latina, se a casa Aí meu mano, não pode até ser índio, acho que quando você tá índio, o jovem já tá transíndio Hoje, é isso que você tem que ver, de uma mulher louca, eu vou puxar no meu CD, aí eu falo, chamando Eu vou rival na terra de Ferdão, porque se liga, eu ganho de você, hoje ou amanhã Enquanto o futebol comigo, que o dojo tá com seu irmão Me explica essa história Dia de luto, dia de glória, com todo o respeito de onde não é sequela, é o batata, sabe o que eu respeito, eu acho Aí, valeu, valeu Aí O branco esse espaço não vai na mala O tamanho esquisito é o alfinete de bala Nunca vi isso aqui, meu palmo Vou chegar aqui fazendo a obra, eu vou tomar, já salto Aí, eu sou o catalão Não é esquisito, mora assim, parece até puxar de mão Aí, vai ser o nosso catalão Aí, se liga só Tudo mesmo, cachorro de mão Aí, falou até me reespoja Eu tô no meu lado, é esquisito, parece que até é uma mostra Aí, no carro, até na paleta Quer dizer, eu arrombar, eu devo acima ela Tu tá com a sua cidade de igreis Aí, se liga, você não pode dar ideia nas amigas E a batida vira, e a batida vira Eu mais esquisito, porque é que eu fui um tira Me esqueiro, que eu tô com o guerreiro Tá dando pra não passear, agora é sempre acertei Esqueci muito do balão, passeando, mas eu parou Me estalhando daqui, boa tia, que ela lá voou Falando a minha tia, que eu faço um estico Tua cara é redondinha, parece um bando de potinho Falou que não, vai ser negativo Tranquilão, e eu sou subjetivo E a batida vira, eu faço a capela Chope na minha rua, água soma É da carreira do balão, assim, uma dancela Aí, Johnny! Aí, Johnny! Eu mais fico em agosto, o meu pai é doido Aí, filha, só que eu aguento o dedo Aí, eu acho que você é até na paleta do dedo Meu mano, cê sabe que eu sou insano Eu vou seguir o risco aqui, eu tô sempre escoberado Eu sou gerado isso aqui do Brasil, ó Tô tá falando assim, e meu carinho tá sentindo, ó Porque eu tava chorando ali atrás, velho, eu tô sagado Cê sempre parece que é a teca da taragem Eu faço bocadinha, não gosto de subir Cê sabe que na pista eu sou 70 ali Aí, esse aqui é o Johnny Eu vou chacau, tô junto, se eu tô aparecendo drogue Sobrei um bando, eu nunca vou seguir sedático Aí, na cena, cê sabe que eu tô sacástico Aí, eu sou problemático Falou que o outro era uma transformação romântica Eu sou sacástico Falou que o índio, então, bem-vindo Tá tranquilo, eu te torno pelo cachimbo Vão, cabu Aí 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 Isso, você tem seu amigo Vai passar até os sete da manhã Que ele virou o seu cunhado, tá pegando a sua irmã Tá falando estranho Mas eu nunca meto assim, eu não fui estar em uma parte Eu não fico com o valor aparelhado, eu tô em campo grande Mas eu acho que é muito tempo passado Não é possível Que moito entra tudo vendo esse cabelo Cê sabe que eu sou verdadeiro Você falou direto da minha cara Mas eu quero no meio de moito que me arregar Porque esse rio da mano, eu tiro À toa Mas vai ter um povo que me arregar mais louca Você falou da boca, não tem Eu falo sua merda Pra poder rimar por ti quando eu vou até a pé Eu rio do instante, sempre é tão sério Porque esse domingueiro Como ele nasce, te mata a essa nem o jeito Você rio até que isso é triste Eu sempre adoro e te magoa que isso é triste O bagulho é o pau e na parada Você é cala, cala, só não rima nada Rima acelerado Olha oца velho 37 C bagulho eu já sou Amor Cala ai 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 Que acho que foi o Samurai e o Barbarulho. Não sou apresentador, não me julgue. Se me julgar é aquilo. Nossa atitude é mesmo. Barbarulho que acho que foi o Tcholi. Barbarulho que acho que foi o Xamã. Não teve nenhum terceiro round, não teve nenhum terceiro até agora. Mas calma aí, só levanta a mão pro Xamã. Sem xenofobia, só levanta a mão pro Johnny. Barbarulho que não aconteceu no round, aquele pedido de sangue aí. Barbarulho que aconteceu no round! Barbarulho que aconteceu no round! Barbarulho! Barbarulho que não aconteceu no peito, batado. Sem favorecer ninguém. Quem finalizou? Quem vai se finalizou? O salão é seu, vocês vão ser o flow Sendo que eu fiz uma verdade que hoje é meu show Eu tô seguindo a volta da moral Eu chego do freestyle debaixo do instrumental Aí meu mano, não sabe que a rima é rara Hoje eu vou amassar, mas sua panela tem amassar na minha cara Minha cara não amassar, mas sua panela não vai ficar mais Cê sabe que no banque é que eu sou é que vai Não é preta, tu pode até ter meu amigo Mas só que no freestyle cê vai correr perigo Porque se liga é só você deu, foi de longe pra parar Como você te perder para você Aí meu mano, eu te respeito demais Eu sei que no freestyle você é a verdade Eu sei que no freestyle você sabe o que paga Se o jovem tá no freestyle, certo é você da bacana Porque cê sabe que eu chego aqui pesado Eu chego te mostrando como que eu faço no improvisado Você virou até o bate-volta O cara que apresenta bateu até a rebola Falou que seria 45 segundos Falou que você é bom freestyle e a oriando Porque se liga aqui rapá Botou 45 segundos e bate-volta É a te bater, sei que ele ia voltar Eu vou te matar hoje e você vai pra Rússia Não sou um japonês, um bichado Então não contava com a caixuça Aí briga só do todo lado Tu tá aí e tô com vaca com o pão Com o pai de lado Aí briga, tipo raviola, não enrola Já tô estudante, fica laranja com a ceola Aí briga só do combato Eu tô te abençando, eu só no perigo E me arranca braço Aí briga só o rampo seu também Não vou fazer daqui, não vou também, mas entende Aí meu mano, deixa eu te explicar Eu sou o inter-estelar, agora eu vou pra rimar Eu sou o eco de missão, o que é que eu sou O que fica e chove de dar um tiro É isso aí, parceiro, agora eu vou deixar o topote de um bico ali um tiro E eu, batida, tô todo pra brinca Então sou grande, sou salaga, ali de mim e quebra, cara seca Não vou fazer, agora eu vou pra cabaneca Aqui é meu parceiro e jone E representação, moçada, o parceiro Sujeito ouve, rio aqui no nível fone Independentemente do local Agora já falaram, valeu, tá bom real Rapaziada, certo pelo certo Primeiramente, faz o barulho que essa festa é linda que tá rolando Esperamos muita gente aqui, mas vai ter mais ainda que vai continuar, entendeu? Isso aqui é o rock barioca, não é modinha não Mas quem acha que foi o campeão que foi o Marcelo Xamã? Fala barulho Quem acha que o campeão é o Johnny? Fala barulho Fala barulho